Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Desde já eu quero pedir aí a ajuda de vocês a compartilhar esse vídeo, deixar um like, tá bom? Sou muito grato aí por todos vocês aí. Eu vou iniciar agora uma sessão de vídeos assim, nesse formato. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, hoje eu trago a vocês aqui uma dica muito bacana. Eu vou ensinar vocês a como instalar um VPN, mas de uma forma muito fácil, tá? Esse vídeo vai ser bem rápido para poder eu dar dica para vocês. Uma VPN é uma forma popular e eficaz de acessar sites bloqueados. Pode ser sites bloqueados que estão no Brasil ou fora do Brasil. Então, vamos lá. Existem várias formas gratuitas ou paga de VPN. Hoje eu vou ensinar vocês a como vocês instalam aqui pelo Opera, tá? Então, aqui no Opera, primeiro vocês vão instalar o Opera GX. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar aí embaixo aí para vocês o link para vocês instalar o Opera GX. Eu não vou ensinar agora como instalar e é fácil instalar e vocês têm vários vídeos na internet explicando, tá? Então, tá. No Opera GX, vocês vão vir aqui, ó, no cantinho, nessas setinhas. Vai clicar aqui. Vai rolar. E aqui embaixo, tá escrito aqui, ó, VPN. E embaixo, habilitar em configurações. Clicou. Vai aparecer essa mensagem VPN. Navegue com VPN para evitar que terceiros rastreis suas atividades. Você vai clicar em Entendi. Tá bom? Aqui em cima, VPN, ó. Habilitar VPN. Navegue com a VPN para evitar que terceiros rastreis suas atividades. Se você clicar aqui, pronto. Você não precisa mexer mais nada aqui embaixo. Você já está com a tua VPN instalada e pronto para você acessar qualquer site que esteja bloqueado no Brasil ou fora do Brasil. Ou acessar um jogo. Ah, você quer jogar um jogo nos Estados Unidos ou em outro país, você pode usar essa VPN aqui. Beleza? Isso através do navegador, tá ok? Eu espero ter ajudado a todos vocês aí. E se vocês quiserem desabilitar, tá? É só você vir aqui e desabilitar e vai voltar às configurações normais do seu computador. Tá bom? Eu espero ter ajudado a todos. Um forte abraço e até a próxima.